Eu sou a Andressa Soares, é aquela, a primeira mulher fruta. Uma mulher melancia, 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 sei. Fico envergonhada, né? Eu fico um pouco, ai meu Deus, o que que eu faço? Socorro. Vai, 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 vai. Hoje o bicho, ó, vai pegar. Peraí, peraí. Tá passando mal, mediu tudo, né? Tá bom? Claro, não, é pra... Você, você acha que a sua melancia vai atrapalhar? Ah, se for? Ou vai ajudar? Ah, eu acho que, não sei, né? Mas eu acho que vai ajudar, com certeza, pensamento positivo, né, não? Mulher melancia vai pro seu lugar. Vou. Mulher melancia vai pro seu lugar.